Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é sexta-feira, dia de mais um vídeo para vocês, o último vídeo da semana Mas antes de eu falar o assunto, aquele de sempre Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho Para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sexta, sempre na parte da manhã E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também E hoje irei trazer para vocês uma lista com a melhor franquia de terror do universo Eu estou falando de Premonição, isso mesmo E eu irei trazer para vocês as minhas seis mortes favoritas da franquia Isso mesmo galera, é uma lista de gosto pessoal meu, tá? São as mortes que eu mais gosto da franquia, do primeiro até o quinto filme Então espero que vocês gostem aí do meu gosto também Ou se você tiver alguma morte que seja a sua favorita também Coloca aí nos comentários para mim saber qual é E antes de irmos para o vídeo, eu queria indicar o Instagram de uma amiga O Instagram chama Grimório da Bruxaria Grimório da Bruxa na verdade, não é da bruxaria, tá? Desculpa, é Grimório da Bruxa Sigam ela lá no Instagram, a página é bem legal Ela lê tarô, entre outras coisas ali É uma página bem interessante para você conhecer E se você também quiser ter seu Instagram divulgado por mim Só ir lá no direct do próprio Instagram e falar para mim Ah, divulga ali meu Instagram por favor Que eu irei divulgar cada um de vocês, beleza? E essa lista com as seis melhores mortes da minha opinião da franquia Premonição Vai rolar logo após a vinheta E para começar a lista, eu vou começar do sexto até o primeiro colocado, tá bom? Então conforme vai subindo aí as mortes São as que eu mais gosto de todas, beleza? Então bora lá Bom, em sexto lugar eu coloquei a morte da personagem Terry Isso mesmo galera A Terry é a namorada do Cater Uma das sobreviventes do voo lá que explodiu A qual o Alex teve a premonição E no momento em que ela morre Tá o Alex junto com a sua namoradinha ali Conversando no restaurante sobre os planos da morte Quando o Cater tá passando de carro com a Terry Vê eles lá, decide parar Pra brigar com o Alex, como sempre Como se o Alex tivesse culpa de alguma coisa E conforme eles estão discutindo A Terry se enche lá Começa a xingar todo mundo Bate, dá uns tapas no Cater E fala Se vocês quiserem se encontrar toda vez e brigar Vocês já podem morrer Nesse momento ela tá no meio da rua Um ônibus fantasma Que ninguém escuta o barulho do ônibus Vem e atropela a garota E eu achei interessante a morte Porque foi uma morte que ninguém esperava Porque não tinha nenhum indício De que tava passando busão Aqui em São Paulo os ônibus passam Você sente pelo barulho Que é um barulho ensurdecedor E aquela fumaceira Que causa aquecimento global E você quase morre E não deu pra anotar Então a morte da Terry É a minha sexta morte favorita Da franquia Premunição Bom, em quinto lugar A minha morte favorita da franquia É da morte da Olivia De Premunição 5 Isso mesmo galera Olivia é uma das sobreviventes Do acidente da ponte Ao qual vários saíram ali Após o carinho ali Ter a premonição De que a ponte ia cair E ela é uma das sobreviventes Ela usa óculos Ela é de uma banda de rock E certo dia Ela vai fazer um exame de ótica Ela vai fazer uma cirurgia Pra não precisar usar óculos E logicamente O médico brilhante O cara ali brilhando Deixa ela sozinha na sala Enquanto ela tá com uma máquina Que é um laser Esse laser acaba disparando E começa a queimar ela todinha ali Ela consegue se soltar Arrancando quase o tampão do olho E nisso os dois personagens principais ali Do filme chegam na sala Pra ajudar ela E ela De vez dela moer por causa do laser Ela acaba pisando No olhinho de um ursinho Que se soltou Cai de cima do prédio E morre E seu olho é atropelado Então eu achei uma morte icônica Porque eu achava que ela ia morrer Com um laser queimando ela toda E ela acaba morrendo Tropeçando Num olho de um ursinho Então a morte de Olivia De Premonição 5 É a minha quinta favorita Socorro Me ajuda Em quarto lugar A minha morte favorita Da franquia Premonição É lá do Premonição 3 A morte da Ashley E Ashley Isso mesmo galera Duas patricinhas que sobreviveram Após a garota ter a premonição De que a montanha russa Iria cair E elas Em forma de luto Por ter perdido alguns amigos Decidir no spa Fazer um bronzeamento Artificial E logicamente A morte está lá Para acabar com esse bronzeamento De vez Conforme elas estão lá Ouvindo uma musiquinha ali E fazendo lá O coiso Para ficar morenas E bonitas Deixar marquinhas E tudo mais Uma tábua aleatória Cai no meio Dos dois negócios Prensa as duas E aquilo lá Começa a explodir Elas começam Gritar ali E aquilo lá Pega fogo Elas morrem E elas morrem Carburizadas Acho que é uma das mortes Mais violentas E mais grotescas Porque imagine você Morrer queimado E a morte Tinha esse plano Para Ashley E Ashley Então A morte delas É a minha Quarta favorita Agora sim Chegou a hora Da minhas top 3 As 3 mortes Que eu mais gosto Da franquia Premunição Em terceiro lugar Eu trago mais uma morte De Premunição 5 E dessa vez É a morte Da Candice Candice também É uma das sobreviventes Da ponte E ela vai fazer ali É o seu último treinamento Para ela entrar ali Nas Olimpíadas Ali de ginástica E essa cena A morte dela É legal Porque a morte dela Prepara várias coisinhas Ali Que pode matar ela De qualquer jeito Seja uma água No meio da eletricidade Seja um ventilador Ali que pode cair Em cima dela Mas o jeito que ela morre É completamente diferente Do que a gente Estava pensando Quando ela vai fazer A barra Tem uma garota Fazendo o exercício Anterior Que ela estava fazendo Mas no local Que ela está fazendo o exercício Tem um prego Levantado para cima E essa garota Acaba pisando no prego Bem na hora Até que a Kentice Está ali fazendo barra Nisso a menina Cai em cima de um pó Esse pó vai Na frente do ventilador Vai para a cara Da Kentice E a Kentice Se solta Dá duas piruetas No ar Cai e se quebra Toda no meio Apesar da morte Ser exagerada Que nunca iria acontecer Isso Ela é uma morte interessante Porque a cena Vai te preparando Para vários perigos Que pode acontecer Com a Kentice E o mais tosco Faz com que Ela morra Então a morte de Kentice De Premonição 5 É a minha terceira favorita Em segundo lugar A minha morte favorita De Premonição É do filme Mais chato Da franquia Vamos dizer assim Acho que todo mundo Acha isso Eu estou falando De Premonição 4 E a morte escolhida Que eu gosto muito Apesar de ser Muita mentira É a morte do Hunter O Hunter É o melhor amigo Do cara Que teve a premonição De que ia acontecer Um acidente ali No automobilismo Ao qual várias pessoas Móem E ele consegue salvar Alguns amigos E esse cara Está num clube ali Atrás de sexo E atrás de pegar Uma piscininha Quando um garoto Acaba jogando água nele Ele acaba perdendo A sua moeda da sorte Fica com raiva do garoto E decide mergulhar ali Para pegar a sua moeda Só que nisso A máquina de sucção Da piscina Acaba caindo a arminha Na máquina Ligando ela sozinha E suga O Hunter Para a piscina Ele fica preso No buraquinho Do ralo Isso mesmo E a água vai puxando E você pensa o que? Que o cara vai morrer Apenas afogado? Mas os planos Da morte Era completamente Diferente Ela não só Prende ele Para morrer afogado Não Ele vai sendo puxado Vai sendo puxado Até que a máquina Suga ele para dentro Um buraquinho Desse tamanho Suga ele para dentro Espirra tripa E sangue Para tudo quanto é lado Se transformando assim Na minha segunda morte Favorita De premonição E rufem os tambores Em primeiríssimo lugar A minha morte favorita Da franquia A premonição apesar de não mostrar O que acontece com o personagem Eu achei uma morte Bastante interessante Que merece meu primeiro lugar Eu estou falando Da morte de Carter De premonição 1 Isso mesmo Carter é o que briga Sempre com Alex Que culpa o Alex Por ter acontecido A explosão do avião E depois do Alex Tentar enganar Os planos da morte Eles estão Dessa vez Eles decidem viajar Para a França Onde eles iriam A primeira vez Que houve o acidente Estão lá tendo Um papo amigável Quando o Alex Decide pegar O seu caderninho E explicar novamente Ali os planos da morte Dizendo que algo ali Estava errado Que era para ele Morrer o Alex Então conforme Ele vai acontecendo Ali vai acontecendo Umas coisas Ele é quase atropelado Por um ônibus Um fio desencapado Solta e cai no negócio Lá Só que aí na hora Que está vindo uma placa Para matar o Alex O Carter vai Pula Pega o Alex E salva o Alex Aí o Carter Levanta e fala Então você é o próximo mesmo Mas eu te salvei Aí o Alex Fala assim Mas você me salvou Aí o Carter fala Então quem é o próximo Nisso vem uma placa De véu enorme E pega o Carter Matando o Carter Foi uma surpresa Porque eu achava Que o Alex Tinha enganado Os planos da morte Mas o Carter É o infeliz Que morre No final De Premonição 1 1 Se tornando assim Minha primeira morte Favorita da franquia Então essa galera Foram as minhas 6 mortes Favoritas da franquia Premonição Mas antes de acabar o vídeo Eu tinha Quando eu estava divulgando Que ia ter esse vídeo Eu tinha falado pra vocês Que eu ia contar Um segredo De como Alex E os demais Que tiveram as premonições Poderiam ter se livrado Dos planos da morte E eu vou contar pra vocês ali Na verdade Como funcionaria Bom Vamos pegar ali o Alex A partir do momento Que o Alex Tem a premonição De que o voo Vai acontecer um acidente Que o avião vai explodir Que ele tem a premonição Ele é avisado Pela morte Que todo mundo ali Vai morrer Assim como no segundo filme A garota Tem a coisa na estrada Que vai ter um engarrafamento Na estrada No terceiro A mina tem a premonição Que vai cair a montanha russa No quarto O cara tem a premonição Ali do acidente automobilístico E no último filme É de que a ponte vai cair Mas o que acontece Como teria Acabado com isso aí Com as mortes Que a morte trouxe Para cada personagem É assim Quando o Alex Do primeiro filme E os demais personagens Tiveram a premonição O que que eram pra eles fazer Não era pra eles Avisar a galera De que iria acontecer O acidente E que todo mundo Ia morrer Era apenas para Cada personagem Que teve a premonição Se salvar Isso mesmo Na verdade Ali Foi uma premonição Sim Pra evitar o acidente Pra avisar os personagens Mas o erro De cada personagem É ter avisado Os amigos Era somente pra eles Ter saído Do local Seja do avião Seja da montanha russa Seja da estrada Era somente pra eles Não era pra avisar ninguém A morte tinha um plano Sim Para aquelas pessoas morrer Mas a pessoa Que teve a premonição De que ia acontecer Estava ganhando Outra chance Da morte Outra chance Para viver Então se todos os personagens Tivessem evitado De avisar os amigos Tivessem se salvado Nada disso Aconteceria Entenderam agora Como seria Na verdade Os planos da morte Era salvar Uma alma Para levar As outras Então galera Do CineDerek Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Segunda-feira Estou de volta Para vocês Com mais conteúdo Legal Fique com Deus Um beijão E tchau E tchau